começar então com a Ana Leia que por quê? Porque a Ana Leia não falou ainda, não falou ainda com a gente gente, inclusive eu vou ligar meu vídeo aqui, se vocês quiserem ligar o vídeo eu não tenho muita timidez com isso, então se alguém quiser também se mostrar aí pra gente também, pra gente criar essa proximidade também aqui tamo junto então vamos lá, Ana Leia como é que eu faço pra me mostrar aqui se mostrar pra se mostrar, você pode ativar a câmera eu solicitei aqui pra você aceitar o vídeo deixa eu ver pronto pessoal, então de preferência, se a pessoa que estiver falando ative o vídeo quando a pessoa estiver falando se não quiser mostrar se mostrar no vídeo não tem problema mas quando estiver falando se mostrem aí no vídeo então vamos lá Ana Leia introduce yourself please misericórdia gente nunca falei inglês não então então a gente está aqui pra errar junto pra aprender junto então o que eu quero dizer com isso o Moisés e o Neto eles estavam ali na nossa sala no Clubhouse e eles viram lá que a pegada nossa é a seguinte a gente erra junto a gente aprende junto mistura o português se for preciso com o inglês então não tem problema Ana Leia vai lá fala um pouquinho sobre você o que você gosta de fazer o que você conseguiu ai meu Deus do céu eu vim aqui pra fazer isso né bom my name is Ana I am 32 years old I'm graduating in nursing ok and I like I like I like to run to running I like and then and then waterfalls I I don't remember mas já tá ótimo assim só pra gente quebrar mais o gelo né eu vou pedir então pro Moisés e depois o Neto se apresentarem de novo porque mesmo que eles já tenham se apresentado a gente já conversou pra gente quebrar esse gelo Moisés introduce yourself please everyone this is my first time here it's a pleasure so I'm from Brazil and and then before I let's introduce to myself in on the clubhouse so I mean I'm born from Rio de Janeiro but I live to now Rio Grande do Sul it's the express specifically in Rio Grande it's the feet of Rio Grande do Sul so I my work in my English is work in progress every day so I watch the series I read a journal online so and I listen more videos on YouTube and and I practice every day in English I I describe with the intermediary in English but I it's not important it's important to learn every week every day every single day to to speak in English so I I don't feel speaking in English because I I have a conversation before in English and I practiced in English three years ago I I I'm getting I'm 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 my first time in English without having a conversation it's in a company so I was interned and I interned it's very difficult in the in the company so it's it's many rules and I and I stay responsible to people foreign Russian and Austrian too and I I I don't speak in English I I'm just talking about in Portuguese and I I never never anything in English so I I learned English in the company because I I had obligation to talking about in English everything and so it's very very hard for me because I I'm I'm starting now I'm starting in a company so it's important for me because I I have I just in English to have a conversation with you with you guys and it's important for my life because I in English became a lifestyle in my life and I I put it's your day it's yes and day it's in the future in English every single in English and I improve in English still yet so but it's in English it became rules in my life because everything in my life is in English my cell phone it's settings in English my my computer everything all all in English and I read it in English and and I improve now but it's important to immerse in English every day to have a conversation it's important to improve in your level in study improving level in English and so it's it's I I see that that's wrong like opportunity in in my life and and I learning with you of course Moisés just by the way because you're stuck right now as you said on your job and on your career because you just got to a point that English is required for you you know what I mean yes 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 I don't assim a gente faz um isso aqui de inglês e português né pra gente poder conseguir compreender melhor então assim o inglês se tornou algo já obrigatório pra você porque por exemplo em empresas grandes ou multinacionais se a gente por exemplo tem muitos cargos de coordenador diretor ou seja vários outros cargos que se você não fala inglês pra entender sei lá pra pegar uma ligação de fora ou pra receber uma pessoa você tá né você não tem pra onde crescer mais bom eu volto já pra você só pra gente ganhar tempo aqui eu vou passar agora pro neto e Luan tá conseguindo ouvir a gente bem beleza beleza então Luan aí a câmera é opcional tá bom a gente ligou aqui mas é opcional de cada um eu também desajeitado aqui eu também tô aqui olha só tô com o cabelo todo enfim mas a câmera vamos lá vamos lá então deixa eu só pedir pro neto aqui se apresentar pra gente neto introduce yourself please so my name is neto i'm 32 years old i'm from bauru the countryside of sao paulo i'm a small business owner i took a regular course of english in the past but yeah i didn't quite practice the speaking so i lack on the speaking part and i think english as a hobby i enjoy studying it reading and searching things about it on the internet but i don't have the chance to talk so much so that's why i look for the clubhouse app in order to practice my speaking okay and just by the way and that's why you have this chance here because every wednesday every single wednesday we are going to be at clubhouse from nine and a half on and after here from eleven on so neto what do you like to do in life what are your mostly of most of things like hobbies or things that you like to do that you enjoy doing in life well as i said english is one of my hobbies but i also enjoy exercising i try to exercise at least three times a week i'm also like to watch some tv some movies i'm not very into series but i'm more a movies fan and pretty much is it i don't like to go out so much so i try to hang out at home just just chill that's lovely that's that's great and look so pessoal o neto he used a linguagem very cool no final for he terminar que geralmente o pessoal fala assim pessoal olha só isso aqui a gente vai praticando e vai aprendendo então sempre que eu tiver algum gancho para ensinar vocês alguma coisa eu vou puxar isso aqui por exemplo a maioria do pessoal quando terminar fala eles falam assim that's it that's it e assim tá errado não tá mas assim é interessante a gente pegar e por exemplo a gente encontrar sinônimos para a gente não falar sempre a mesma coisa e o neto ele falou assim that's pretty much it ou that's pretty much this ou that's pretty much that então se você falar isso você foge do that's it enfim só uma dica para vocês variarem na hora de finalizar uma conversa show de bola né Luan é opcional bota o vídeo para conversa para falar a gente prefere que a pessoa coloque o áudio mas se você não quiser colocar tá tudo certo so introduce yourself please ah então gente eu vou falar uma coisa eu tô começando a estudar agora o inglês porque eu vou morar fora né então eu tô no básico do básico do básico do básico mesmo então então você tá no lugar certo então você tá no lugar certo porque porque aqui é justamente você pode fazer um misto do inglês com o português você pode pegar opa eu tava daí esperando ali gente nossa eu vou colocar essa sala pra entrar automático desculpa gente eu acho que já tava ali um bocado de tempo já só um segundinho Luan que eu vou continuar no meu raciocínio onde eu tava ali deixa só o áudio do Adair conectar tá conectando ali bom enquanto não conecta Luan mas então é isso né a Ana Leia eu falei pra ela eu falei olha Ana vai lá praticar com a gente ah mas eu tenho vergonha de falar no meio do povo e não sei o que eu vai do mesmo jeito vai com vergonha mas vai é porque enfim mistura com português o inglês com português não tem problema Luan se apresente pra gente por favor fala um pouco sobre você quantos anos você tem o que você faz por favor meu nome é Adairton tá conseguindo ouvir a gente? sim eu tudo bem? ah beleza Adairton desculpa eu tava na outra tela ali eu acho que você ficou uns minutinhos esperando ali foi mal eu não tinha ai estamos juntos sua vez é a próxima agora de se apresentar bora lá Luan por favor meu nome é Luan eu sou brasileiro em Manaus e tenho 22 anos como falei antes comecei agora a estudar inglês pelo fato de eu tá indo embora do Brasil tô indo morar nos Estados Unidos mas tenta tenta falar em inglês Luan pra gente por favor a gente tá aqui pra te ajudar não tenta falar um pouquinho o que você conseguir em inglês a gente tá aqui pra isso olha só por exemplo o Neto e o Moisés você viu ali não sei se você viu mas eles já falam mas eles comentaram o Neto por exemplo que não tem oportunidade geralmente de praticar e isso faz a gente geralmente dar umas travadinhas mas eles foram foram bem e assim você mesmo não dizendo que não fala eu tenho certeza que você vai conseguir sair muita coisa daí tenta em inglês o que você conseguir e a gente vai te ajudando eu vou te ajudando aqui entendi o que você quer dizer agora o próximo eu tenho 20 anos ok great I got it I got it eu entendi tá tudo certo Luan o nosso foco é em comunicação você não precisa falar perfeito você precisa falar de uma forma que a gente te entenda e que enfim que a gente te entenda e pronto manda ver entendi então vamos lá eu vou iniciar tudo de novo go ahead my name is Luan I live in Brazil from Manaus I am 22 years old ok so do you live only by yourself or do you live with family with your parents caramba agora deu deu branco mora sozinho ou mora com sua família mora com família né é family my parents família geralmente é porque eu também fiz uma troca uma troca aqui assim a família quando a gente fala family é family pessoal só pisco o microfone pra eu saber se todos aqui sabem a diferença de family e parents só quem sabe pisco o microfone por favor diferença de family e parents beleza olha só vou ser então bem breve family são seus parentes são seu tio primo essa galera toda parents são seus pais ok então I live with my parents pode continuar I live with my parents I am going to live in the United States yes ok that's great that's awesome thank you so much Luan então bora lá Adairton introduce yourself please hey guys how are you so I just met you a couple of minutes ago at the clubhouse I'm here to try to encourage people to do the best for learning English doesn't matter if you're good or if you're not good yet but who's not good is just walking trying to learn more I'm here to learn a little more and I'm 61 year old I live in Boston Massachusetts and I'd like to welcome to this guy who I can't really remember his name he's coming from the United States I just want to ask him where is coming where is he coming from what state I live in Massachusetts he probably is coming to Massachusetts maybe because Massachusetts is the biggest Brazilian community in the whole world and I think that's it so in here we don't need to introduce ourselves with audio describing as we do at the clubhouse and I'm very enthusiastic to speak English and Spanish I love Spanish as well that's lovely Adairton Adairton do you know about how many Brazilians there are in Massachusetts at least a half million a half million that's too much yeah we are yeah we are the biggest community out of Brazil Massachusetts I believe we are at least half million in Massachusetts and I think that's most than Portugal much more much more so people sometimes people I don't know why they think the place of Brazilians in the west is Florida but there's no Brazilian Florida there's a lot of tourists and in Massachusetts we are residents or citizens or green card holders or wherever wherever so that's the Brazilian community is very concentrated in Massachusetts you I don't know what's the main city what's the main city for the Boston so all right yeah that's about 300 or 200 kilometers far from New York is it no 300 miles 300 miles all right when I tell you Boston it's about 500 kilometers exactly we are three and a half hours far from New York and there's a pretty good community in New York as well in Connecticut I don't know if you are familiar with the geography here we are first going to New York we are in Massachusetts then next day to be Connecticut Rhode Island first Rhode Island then Connecticut and then we'll be in New York so three and a half hours from from New York and that's a curiosity so changing the subject so you mentioned that you're in you live in Brazil right yeah right now I live in Brasilia but I lived as I told you guys on Clubhouse I lived in seven countries in Europe plus Moscow and yeah seven countries yeah but you used to live in Annapolis yes I lived in Annapolis I'm from Annapolis actually yeah so I met so many things in Annapolis I used to go there very often especially because of the labs and I went to Annapolis right after moving to the west to work in Annapolis because of the lab called Lexstar and another one called Mocim 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 or something like that it's a car it's a car store is it no that's a huge humongous lab corporation they manufacture medicine okay okay there's a group of companies I think they are 48 different companies so I used to live in Goiânia and Brasilia and North Wing where you live in I can ask what part of Brasilia you live Guara Guara okay let me ask you something do you know where's the chuleta do Galvani yeah I never been there as a consumer as a client but yeah I know that place yeah that's amazing it's cart chuleta what is that chuleta do Galvani chuleta do Galvani all right I am going I am going to try to to get to know that place I'm going to try to eat there because that's really famous around here e assim só para continuar aqui Adair para a gente fazer a roda aqui no pessoal para a gente dar a oportunidade do pessoal também é então o Guará é enfim aqui no Guará Brasília mas essa região toda aqui é espetacular Guará Anápolis Brasília e assim o que eu queria falar na verdade é que assim você falou de chuleta isso aí deve ser uma comida nordestina talvez eu não sei mas assim gente só deixando para vocês aqui Moisés Neto talvez vocês não conhecem Brasília conhecem? não né Brasília é um misto de tudo Brasília é nordeste sul centro-oeste aqui você não o sotaque daqui é misturado mesmo tempo que você está num local que o pessoal está sei lá que você tem um acarajé você já tem uma chuleta dessa aí do lado você já tem um 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 chis salada é estilo de Goiás que o pessoal come um chis salada e a gente sei lá é muito é muito louco sem contar o pescoço de peru não sei se você já falou pescoço de peru aí tem uma rede já foi nisso você não sabe tem um restaurante a Ana está olhando com a cara ali de quem conhece esse pescoço do peru é maravilhoso espetacular a Ana quem que é a Ana? a Ana é sua esposa? não ela é minha aluna inclusive ah tá então pescoço de peru depois a chuleta a chuleta do guarão é um pedaço de carne enorme que ele serve de é um contrafilé com osso é o sabor é espetacular e aí você tem espetinho de gato não de gato de gato são os melhores são os melhores bom bora lá então só pra gente continuar girando aqui Ana então vamos lá voltando aqui pra Ana deixa eu fazer aqui não a pergunta é fácil a pergunta é fácil pra vocês pro Neto pro Moisés pro Luan pro Adain então eu vou fazer outras perguntas mas pra Ana eu vou fazer essa aqui que tá mais fácil é que a gente tem uma pergunta da rodada então que a gente vai rodando aqui que conversa Ana so the question of this round a pergunta da rodada é do you have any pets no do you like it why do you why you don't have any pets repete por favor pets são qualquer animal de estimação sim uh-huh what no I don't like I don't have any pets I don't like any pets how do you have I already had I already had I already had yeah um porquinho da índia um porquinho da índia um porquinho da índia é um nome bem diferente do 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 pé da letra né uh it's actually uh guinea 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 pig eu não lembro se a pronúncia de guinea porque tem tem algumas formas de de pronunciar ela acho que é o guinea 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 Eu posso ficar só ouvindo hoje, porque eu nunca falei em público assim, eu tô super tenso, eu entendo a pergunta, mas eu não consigo formular a resposta. Você pode misturar em português, por exemplo, olha só. What is your favorite thing about yourself? Ou seja, o que é a coisa preferida em você mesmo? O que você mais gosta em você? Pensa assim, uma coisa que você mais gosta em você. Eu vou te dar exemplos. Teve várias das pessoas da sala lá no Clubhouse, que falaram assim, que a principal coisa que eles gostam é a confidência deles, né? A confiança, tipo, né? Alguns meninos falaram, eu sou muito confiante, eu gosto disso. Eu vou atrás do que eu quero, eu gosto muito disso. Eu sou uma pessoa muito persistente, eu gosto disso. Entende? Aí, tipo, o que você mais gosta em você? What is your favorite thing about yourself? Tá, eu não vou conseguir falar esse inglês. Depois você me ajuda a falar esse inglês. Mas o que eu mais gosto em mim é... Pode parecer clichê, mas é a fidelidade que eu tenho aos meus amigos, aos meus artistãos comigo. Eu... Então vamos lá, vamos lá, inglês, vamos lá. Vamos lá. Sim. Repete comigo. O que eu mais gosto em mim é a fidelidade, né? É a fidelidade. Faithful. 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 Loyalty. Loyalty. Or loyalty. Isso, nesse caso, seria o loyalty. The loyalty with my friends. Loyalty with my friends. Ok, that's great. That's awesome. Não, não. Repete tudo rápido aí pra ver se eu consigo. Vamos lá. The thing that I most like in me, in myself, is the loyalty with my friends. The thing that I most like in me? In myself. Myself in me. In myself. In myself. And is my loyalty with my friends. That's it. This is it. That's good. Bom, bora lá, então. Agora eu vou falar bem. Isso. Eu te recomendo pegar um caderninho, uma cadernetazinha, anotando isso. Pra você treinar e praticar depois. Se você praticar isso bastante, você precisa. Porque eu consigo entender tudo que vocês estão falando, mas na hora que eu quero formular a frase mais boa do mundo, eu fico enroscando, me perdendo. Pois é, mas já vai anotando elas, já anota essas que você falou. Bom, bora lá, então. Passar aqui pro Moisés. Eu acho que é o Moisés, antes do Neto ali. Bora lá. Moisés, você quer fazer alguma pergunta ou quer recomendar algo antes de eu fazer uma próxima pergunta da rodada? Então, eu gostaria de escrever com Ana Leia, sim? Sim, sim, por favor. Então, eu aprendi em inglês. Eu aprendi em inglês com um estilo de vida, porque isso ajuda a melhorar em inglês todos os dias. Por exemplo, eu aprendi em inglês com um estilo de vida, então eu estava conversando com meus amigos ou outras pessoas, e eu aprendi em inglês com um estilo de vida, porque eu aprendi em inglês com um estilo de vida. Quando eu tenho uma conversa, qualquer coisa, por exemplo. Então, eu aprendi em inglês com um estilo de vida, e eu aprendi em inglês com dois coisas em minha vida. Então, eu tenho uma conversa, uma conversa, uma conversa, uma conversa, uma conversa, uma conversa, e eu aprendi em pronunciação. Então, por exemplo, a palavra é muito difícil de pronunciação, por exemplo, em inglês com um estilo de vida. Então, eu usava em inglês com um estilo de vida, então eu usava em inglês com um estilo de vida, então eu usava em inglês com um estilo de vida. e eu usava em conversa, por exemplo, ah, oh, let's practice em inglês, então o subjecto é soccer, por exemplo. E eu estudiando o word, o keywords, o keywords, o keywords em inglês, por exemplo, soccer. Eu estima do jogo, então, treinando, etc. Eu estudiando o keywords para que eu estava começando a conversar, por exemplo, por exemplo. E me ajudou. E me ajudou. E me ajudou melhorar em inglês. and every day to study, listening it's very important to listen in English, to imitate the other people I do it so I I see the other people and I try to imitate it I do it well it's important to to have a conversation or to improve in English, so that's right it is That's lovely, Ana você quer falar algo? Dá uma réplica sua réplica É em português mesmo É em inglês ou em português tanto faz Eu só preciso acho que eu só preciso mesmo abrir a boca e tentar falar que eu tenho muito medo de passar vergonha e aí acaba que não falando nada Sabe como é que eu fazia quando eu eu conversava com estrangeiros na empresa eu não sabia inglês não sabia nada e aí eu só falava assim eu falava imitando eles eles falavam e eu imitava eles eles me olhavam estranho e aí assim eu falei não eu só tô imitando vocês eu não sei falar então o que que eu fazia eu andava sempre com o papel na mão toda vez que eles falavam alguma coisa eu escrevia e aí quando eles me perguntavam eu falava o que eles falavam pra mim só que assim tudo errado a pronúncia lá que eu entendi e aí eu escrevia e falava pra eles repetindo depois que eles mentalizaram no dia seguinte que eles falavam pô ele não sabe falar inglês e aí eles tiveram a paciência de andar comigo todos os dias lá na empresa e me ensinar o inglês então é justamente isso Moisés que é legal porque assim é esse não medo de ir lá e fazer de falar de repetir e assim a Ana a gente tá dando essas dicas e tudo você tá dando essas dicas e tudo mas ela já só do fato dela estar aqui ela já tá se colocando com a gente aqui a prova de fogo então já é um ótimo passo prova de fogo isso então assim e é isso lá na Rússia tem uma uma russa amiga do meu amigo russa que a gente tava saindo muito entre a galera lá que tudo que elas falavam em russo eu repetia em russo e ela ficava me chamando de papugai vocês já entenderam o que que é ela falava papugai ter ter papugai é o papagaio né olha só como é que parece isso aí ela falava ter eu não ter papugai você é o papagaio ela não você é o papagaio enfim porque eu ficava repetindo tudo que ela falava mas é isso é repetir mesmo né repete o que é vai lá ver um filme ver as outras pessoas falando e repete e é isso bom gente antes de passar a voz aqui pro neto e depois pro Adairton essa sala aqui eu não tenho um plano pro ainda aqui do zoom então ela vai cair em dois minutos e quarenta eu vou mandar um link aqui pra vocês deixa eu criar um outro ah eu tenho que desligar aqui pra criar outro link eu vou mandar outro link aqui agora no instagram aliás gente me manda um oi todo mundo lá no instagram agora que aí eu já nesse oi de vocês eu já mando o link da próxima sala pra vocês agora beleza aí a gente faz uma última uma última eu vou deixar vocês sabendo me despedir que eu amanhã acordo muito muito cedo só queria dar uma passada aqui prestigiar a sua sala e dar um alô muito obrigado aí pelo seu tempo atenção com a gente obrigado a vocês que participaram da sala aí comigo e vamos nos falando sempre tá bem uma boa noite obrigado tamo junto Adairton valeu gente Neto Moisés Ana vocês querem mais fazer mais umas rodadas mais uns 20 ou 30 minutos de conversação vocês aguentam aí mais uns 20 ou 30 minutos Neto Moisés Ana beleza então só manda um oi pra mim então lá no no instagram que eu já vou criar um novo link e já mando pra vocês só um minutinho até já até já tchau 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 tchau